Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Todos os sábados, após o primeiro culto, acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões anexa ao hall da igreja. Os estudos são planejados para recém-batizados e pessoas que estão começando o estudo da Bíblia. Se você faz parte de algum desses dois grupos, não deixe de participar. É um estudo que com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. Aproveite essa semana para comprar umas frutinhas, uma comidinha saudável, um protetor solar, porque no próximo sábado temos o tão amado e esperado piquenique em família. É isso aí, tá chegando a hora. Não fique de fora dessa confraternização tão especial. Depois, só em dezembro, hein? Você já não chamou para dar uma passadinha na sua casa? Aquela visita gostosa, quem sabe até um lanchinho. Uma conversa olho no olho, de irmão para irmão e filho para filho? Tá com saudade disso? Eu sinceramente sinto muita falta. E não sou só eu, eu tenho certeza. Até porque os nossos líderes, cansados de toda essa distância, estão procurando irmãos que aceitem uma visita. Você aceita? Então fala pra gente. Vou deixar um link aqui na tela, onde você pode nos avisar. Ei, eu quero uma visita. Vai ser uma delícia passar um tempinho aí com você, na sua casa, pertinho, conversando olho no olho, como nos velhos tempos. Mas você tem que chamar a gente, hein? Nosso clube de desbravadores Flamboyant já está se preparando para o 20º Campuri da PAC, que acontecerá do dia 11 ao dia 15 de novembro. Quer ajudar o clube nessa conquista? Estamos precisando de itens e equipamentos de cozinha, alimentos, materiais de limpeza e até uniformes. Se você quer ajudar ou saber mais, converse com a Gizene Zero, diretora dos desbravadores. Como está a sua leitura do livro O Grande Conflito? Já começou? Que tal essa semana lermos juntos os capítulos 3 e 4, A Escuridão e a Coragem? É muito importante que você conheça o livro, para que tenha propriedade no assunto quando for entregá-lo, respondendo dúvidas e incentivando as pessoas a aceitarem e lerem o livro também. Além de ser uma obra extremamente importante para a nossa caminhada espiritual. Então ficamos combinados, né? São só sete páginas, gente. Coisa rápida. Tento que a lição da Escola Sabatina está sendo postada lá no nosso canal do YouTube, Igreja Unas PC. O professor Júlio Ribeiro, juntamente com outros professores da nossa Faculdade de Teologia, fazem um resumo semanal de tudo que foi estudado na lição dos adultos. Então não perca! Vale muito a pena dedicar esses minutinhos para o nosso relacionamento com Deus e conhecimento da sua palavra. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até a próxima Igreja de Nascimento em Destaque. Tchau, tchau!